Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos de Toca Life, parece que tem novidade. Vamos ver o trailer. Nossa, quanto brinquedo! Tem tenda, olha, dá pra fazer pinturas, olha que legal! No jardim, castelinho de areia, pulou ali do escorregador, tá pendurada. Nossa, quanta coisa diferente! Todo mundo foi dormir! Aqui embaixo é o que? A casa nova, acho que é jardim de infância, né? Tipo jardim de infância, vários bonequinhos pra criar. Nossa, quanta coisa diferente! Então vamos comprar e montar um jardim de infância. Deixa eu procurar um lugar bem legal pra construir aqui. Construir. É bem rápido, já está quase pronto. Uhul! Entrando! Nossa, quantos cômodos! Aqui é o quartinho de descanso das crianças, posso fazer um banheiro ali, brinquedoteca e o quintal. Vou montar tudo bem bonitinho e já volto pra mostrar como ficou o jardim de infância. Bem-vindos à creche da tia Flá! Olha esse quartinho de descanso das crianças. Tem duas criancinhas... Eita, acorda, tia Flá! Tem duas criancinhas aqui. Vou dar mamadeira pra um. Já vai deitar com a mamadeira. E vou dar mamadeira pro outro. Pronto. Esse que é chupeta. Acorda, deixa eu tirar a mamadeira dele. Vou dar uma chupetinha. Pronto, agora pode dormir. Ops! Acendi o abajur. Vamos... Ah! Aqui tem fraldas em cima dessa beliche. Na beliche dormem crianças maiores. Olha que legal! Luminária de meia lua, aqui no quartinho das crianças também. Tem um tapete de folha de árvore, como fadinhas de bicho preguiça, que é o tema do quartinho das crianças. Aqui no banheiro tem duas criancinhas. Um está na banheira, ele tá com boia pra não afogar. Esse outro vai fazer um xixizinho aqui. Precisa do banquinho porque ele é muito pequeno. Pronto. Tem a pia pra crianças maiores e pia pra criança menor. Duas banheirinhas aqui no chão. O azulejo do banheiro tá todo pintado. A luminária daqui é um solzinho e do quarto é a meia lua. A brinquedoteca deles é muito legal. Tem muita coisa diferente. Gente, aqui dentro tem vários brinquedinhos. Dá pra bater. É flauta. Esse fica batendo. Tudo caixinha de música. Um aviãozinho, que se quiser dá pra tirar a arara e o tucano. Tem livro do bicho preguiça e de dinossauro. Aqui tem um desenho, brinquedinhos para montar. Aqui tem brinquedos de comidinhas, maçã, berinjela, cenoura, várias comidinhas. O trenzinho de girafa, crocodilo e um leão. Deixa eu colocar a girafinha de volta. Pronto. Bichinhos nas paredes. Olha aqui essa cabaninha. Bem bonitinho lá dentro. Vou colocar esse nenenzinho lá e deixar ele fechado brincando. Aqui embaixo tem almofadas. Olha esse jogo do leão. Dá pra baixar o dente dele. Ih, fechou! Fechou a boca! Um velotrol pequenininho, não sei, um carrinho de bichinho. Não sei se chama velotrol. Acho que é velotrol. Com o menininho muito bonitinho em cima. Aqui tem o colchonete. Pra quem quiser descansar, esse de toquinha de elefante vai ficar aqui no colchonete. Por enquanto, uma caixa pra guardar todos os brinquedos. É, brinquedo espalhado pra todo lado. Tá bom. Depois eu arrumo o resto. Vamos aqui para a casinha de boneca. Já temos duas amiguinhas aqui brincando. A casa de boneca é bem grande. Aqui na parede, estampada com zebras, tem vários quadros infantis. A menininha está brincando na casinha. Tem bichinhos de pelúcia jogados no chão. Deixa eu dar pra elas. Um sofazinho pra quem quiser sentar. Aqui também tem um patinho de pelúcia. Tapete de folha e arco-íris. Gente, e vejam só o quintal. Casinha na árvore. Todo mundo gosta de casinha na árvore. Tem os degraus aqui. Um, dois. Posso subir por aqui. Ou subir aqui pela escadinha. Ou ficar pendurada na corda aqui. Tem esses degrauzinhos coloridos. Essa criancinha vai lá pra cima na casa da árvore. Tem uma amiguinha aqui brincando de bolinha de sabão. Olha que bonitinho. Muitas bolhas de sabão. Deixa assim. Tem um frisbee. Deixa eu colocar na mão dessa amiguinha. Se ela quiser jogar pro outro pegar. Uma outra amiguinha vai ficar aqui. Olha que bonitinha. Ela ficou feliz. Esse amiguinho... Opa. Esse amiguinho vai no escorregador. Escorregou. Escorregador de girafinha. Aqui tem uma amiguinha já no... No dinossauro. Essa no crocodilo. Aqui no muro tem pipa bem colorida. Olha só essa parte de castelinho de areia. Tem balde, pazinha, areia. E essa menininha já fez um castelinho de areia. Tia Flá tá estragando tudo. Não pode. E agora? Chegou a hora da Tia Flá fazer uma obra de arte para as crianças. Será que vai ficar bonito? Deixa eu escrever. Tia Flá. Tia. Tia Flá. Êêê. Vou enfeitar mais um pouquinho. Coração. Êêê. Espero que tenham gostado do vídeo de hoje Eu amei Essa nova creche da Tia Flá Tem muita criança se divertindo Descansando Brincando Ah, esqueci de imprimir Dá pra imprimir Tchau